O King Kong. Com certeza vocês conhecem esse personagem. Porém há muito tempo atrás o King Kong teve dois filmes perdidos. Irei falar sobre ele. Espero que goste. O Isaac King Kong em 1933. Após o filme do King Kong original de 1933 uma equipe japonesa resolveu fazer sua própria versão do filme. Porém esse filme está completamente perdido. Não existe absolutamente nenhuma cena sobre ele. Não existe nenhuma entrevista sobre esse filme. A única prova da existência do filme por causa de um pôster de um jornal. Essas são as únicas imagens de filme. Provavelmente o filme se perdeu nos anos 40 por causa do bombardeiro no Japão. 90% dos filmes japoneses se perderam por causa desse bombardeiro. A maioria dos especialistas de filme concorda com isso. Essa versão do King Kong provavelmente tinha a mesma história do filme original. Porém segundo os poucos relatos esse era mais um filme de comédia. Vamos para o próximo filme. King Kong aparece em Edu. Esse filme foi lançado em 1938. Ele está completamente perdido. Esse filme tinha uma história própria. Era totalmente diferente do original. O King Kong na verdade parece mais um pé grande. A única coisa que tem a ver com King Kong nesse filme é o nome. O filme possui duas partes. A primeira parte foi lançada em 31 de abril de 1938. E a segunda parte foi lançada em 4 maio de 1938. Ambas estão completamente perdidas. Provavelmente esse filme também se perdeu por causa do bombardeiro japonês. Esses dois filmes estão completamente perdidos. Não existe nenhuma cena sobre esses filmes. Porém a história deles sempre irá existir. A primeira parte foi lançada em 4 maio de 19 de abril de 19 de abril de 19 de abril.